Aí, tinha uma missão que eu tinha deixado pra fazer aqui hoje É, acho que tava aqui Tu ganha a antena No caso aqui é só sexta-feira que é feriado E aí, Whisky, gente, boa noite Boa noite toda hora, boa tarde, cara É que eu faço cinco dias de live à noite, aí eu bubo Aí pra mim, quando eu abro a live, já tá de noite A gente deve estar escuro aqui, eu vi É foda, cara Tô da hora, eu falo boa noite Metis-1-5, o relé de comunicación está em frente Move in and destroy the target Pode deixar a Bradford Peraí Peraí Hum Certo Talvez esse prédio que tenha visão Primeira coisa, vamos botar o carão aqui Nada acontece feijoada Nada acontece feijoada Pode vir até aqui que eu vou jogar o gancho aí depois Ah, acho que achamos alguma coisa Hum, tem viaduto nesse mapa Esse é sempre o problema Esse é sempre o problema E vai lá Ficou Ficou Ordem confirmada Move in and out Scan aqui, não acontece Vá lá Arreda Seja Equipo Scrape Vá lá O que eu vou jogar parece visão para mim da antena. Daqui a gente tem visão. Vem até aqui. Bom, o bônus dessa antena parece interessante. Eu acho que esse target é para você ganhar bônus de acerto. Controle de atividade. Descansar. Afirmativo, cobre agora. Afirmativo, cobre agora. Desceram. Desceram. Vamos começar com esse daqui. Será que dá dois tiros de... É de Overwatch? Não me lembro. Só um tiro... Overwatch pode dar crítico, não pode dar dois tiros. Acho que você talvez possa. Não, também é só Overwatch. Cara, faz o seguinte. Vem para esse cover aqui primeiro. Desceram. Vai ser melhor porque você pode dar vários tiros. Aí você vem para esse daqui. E você vem para esse daqui. Você vem para esse. E aí damos um Overwatch geral. Vamos ver o MEC, imagino. Não? Aí, beleza. Vamos lá. Xiblimba. Um foi. Dois. O Vanguard vai ficar do nosso lado, sacanagem. Só porque eu não posso chegar perto dele. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, você vem pra cá. Espera aí. Não tem rápido de target, né? Tá, vem pra cá. Deixa eu ativar o outro grupo, porque ele acabou pra caralho. Tem que ser isso ainda. Tem que vir aqui, tomar um tiro de graça, mas tem que se fazer. Enquanto que eu mandar essa ali é da bosta. Não vai chegar em você lá, então eu só dou um tirambaço normal. Falimento de tiro. 100%. Olha que você não tá flanqueado ainda, mas não é que se tem tempo. Dá pra talvez vir aqui. Se a gente pegar esse cobra aqui do carro, a gente flanqueia ainda. Vem pra cá. Beleza. Aqui, a gente vem aqui. Excelente. O que é que eu faço com isso? E Malcom, boa tarde. Tudo bem? E você? Não vou juntar muito não, porque... Você não vai jogar granada lá. Vem pra cá. 4x1. Por que tinha um soldado de cor roxa? É, por que por passar do tempo, o áudio a gente nem vai melhorando os soldados dele. Pode ficar com a nossa vida. Vamos lá, sobrou só a bola branca. Foi embora, inclusive. Muito bom. Se ela for embora, não é problema meu. Eu quero um EVAC. Acelerar! Isso é Firebrand. Requestra de EVAC confirmado. Vem a tinta. Passe aqui. E aqui o jogo vai lá. . Para finalizar Agora é só guardar o IVEC, senhores A transmissão está abaixo. Eliminar qualquer hostil restante e move para o IVEC Inabitamento 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 e checar do IVEC Isso é Firebrand, é hora de ir Onde ele foi buscar o reforço, mas não chegou a tempo O IVEC é seguro Ah, eu vou Vamos já movemos Inabitamento Atenção para testes são seguros A Firebrand está voltando à base Vamos pegar a foto Se tudo bem, eu vejo que vamos fazer mais fácil para eles catalogarem nossas pessoas O IVEC Ah, eu já peguei o Jurassic World Evolution 2 Lançou um update novo lá, uma DLC nova, o jogo estava com 75% de promoção Falei ok, essa é a hora de comprar Então no futuro também tem o IVEC Eu gostaria de assurar os cidadãos do Advent Que nossos guardaços não vão parar de nada Para evitar mais ataques por elementos criminosos Como o que aconteceu hoje Os velhos têm total confiança Em nossa capacidade de sobreviver qualquer e qualquer Se não seria os peligros Nem ocorrem muito amizade Os espécies de dinossauros com pena São 4 tipos novos Acho que já tinha dinossauros com pena Mas aí colocai mais 4 Tem que ter todos os dinossauros com pena Vamos ver se a neve melhorou Eu potei aqui o jogo no futuro Depois de uma missão como essa, os espíritos estarão altos aqui. Só o nosso Ranger subir de level. Mortius com sua arma principal recarrega um tiro da shotgun cerrada. Isso aqui é caro. Durante turno dos inimigos, atire um tiro livre que pode dar crítico com sua shotgun cerrada em qualquer unidade visível ou até 3 quadradas de distância em quem se mexer ou atirar. Muito bom, eu acho. Mas eu vou de Implacável. Se a gente matar alguém, a gente ganha mais um movement. E close and personal. Mas é que é muito bom de pegar depois. Acho que de missões só tinha essa por hora. Isso aqui tá quase, né? Do Morphin aqui pegando a base. Provavelmente será a próxima. Aí. Vamos lá pra uma missão de base. Esquadrão Morphin. Já tem experiência no assunto. De 34 a 36 inimigos. Vambora. Vamos ver essa sniper do caçador aí se presta. Missão Ch param baileiraônica então. Mas daqui aают até golf ou solo Version horந dividida remota. Agora eu fiquei pensando na hora de fazer a ficha aqui. Como é que eu vou adaptar aquele negócio do... Avião Choirilar, que eles tem de... Surto Psicótico, né. Que fala ali no jogo pela descritivo que eles ganham mais habilidades marciais quando estão lutando sobre isso. Aí eu encaixei a fúria. do Bárbaro lá, básico lá mesmo. Aí quando eles apanham tem chance de ativar, que é o que acontece. Ah, é, o Limbo veio ajudar nessa missão aqui, né? O dano em área não vai faltar. Vamos lá. A gente tá onde? Canto de baixo do mapa. Tá. Bem longe de qualquer sinal de base. Ah, mas é porque é uma ficha de level baixo também, né? Encaixa com a descrição de aumentar a capacidade de combate, que vai dar 2 de acerto e 2 de dano. Aí não fica nem tão roubado e ainda fica assim dentro da descrição. O Limbo é o nosso Templar aqui, com a roupa de Limbo. Ah, não, mas eu não gasto PM, né? Igual a gente tava lendo aqui ontem. Quando você vai criar ficha de monstro, o ideal é você criar coisas condicionais pra acontecer. Não fazer gasto de PM, porque isso só vai te dar a capacidade ainda mais de gerenciar a ficha. Aí, como eu falei, né? Quando acontece no jogo do Total War, esse surto psicótico dos homens lagartos acontece quando eles apanham. Então, eu coloquei lá, toda vez que ele apanhar, tem 50% de chance de ele ativar essa bagaça. Aí, quando ele apanha, ele realmente leva dano, né? No caso, não basta só bater e errar. Aí, rola lá um descense, se for abaixo de 50, ele ativa. E aí, rola lá um descense, se for abaixo de 50, ele ativa. Os homens têm uma patrulha. Doendozinho. Doendozinho. Eu trouxe o scanner com alguém, tem certeza que eu trouxe. Doendozinho. 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 Estou indo lá agora. Estou indo lá agora. Estou indo lá agora. Vamos, vamos, vamos! Estou indo lá. Entendido. Entendido. Como dire. A gente só vai lá comendo a missão. Ah tá, só para saber. Estou indo lá. Estou indo lá. Afirmativo, saindo de fora. Vou dar uma checada aqui, porque da outra vez estava todo mundo encostado no mapa aqui. Mas aparentemente não tem nada aqui agora. Vou dar uma conferência nessa porta aqui. Então eu vou subir no telhado com o Zord, ver se a gente pega uma visão de alguma coisa. Então... ... ... ... ... Se você ir até a frente isso acaba sendo revelado amiguinho O capitão sempre é o que está mais escondido Entendido, vamos sair Continua vindo para cá, fazer o scout, fazer parte à esquerda do mapa aqui Entendido, eu vou Eu estou aqui Deplante o grapple Location confirmada Eu posso fazer isso Pois é, dá para ter um minimapa tranquilo Não, você não é o grupo que eu preciso matar agora Eu não estou aqui Os municípios hostiles em patroa Ora ora ora, o que eu achei Vamos para o lugar de antariedade Já temos um alto para marcar para a morte Confirma Entendido Afirmativo, vamos sair Entendido 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 Vamos sair Aqui Não sai Não amigo, não vai pela janela Não é uma janela Não é um bicho discreto quando ele se esconder É, ele não é um bicho muito discreto quando ele quer se esconder Vamos lá. Vamos fazer isso. Não detectou ainda. Ok, calma lá que a gente vai cometer atrocidades aqui agora. O ideal vai ser matar esse bicho enquanto ele está em um grupo menor, sem matar ele com todo mundo. Se eu marcar ele para a morte, a gente é detectado, né? É. E se eu correr para dar o range, eles não serão detectados antes. A gente consegue matar todo mundo, olha que maravilha que seria. Então... Acho que vou começar com esse daqui para tirar a armadura dele. Só bem que seu canhão já dá shred, né? Seria desperdício. Eu vou aproximar mais a galera antes. Espera aí. Essa missão cheia de agentes é de mod? Cara... Tem missões de destruição de base do advent no jogo base. Mas a do Long War é diferente. Confirma. Acho que o máximo que você pode levar no jogo base é 6 soldados. O Long War acho que ele vai até 8 ou 10. Eu acho que não é um grupo de sal agente para, não é? Aqui, eu acho que dá para ele trocar aquela janela sem quebrar ela, mas eu acho que a gente se enganar. Eyes on the prize Cheque sem cobre, só para ver se você pega uma posição boa de Overwatch. Esse aqui topo de mim que podia passar nesse estante de combustível e destruir tudo para tomar dano. Ah, o cara foi embora, acho que ele ia vir para cá. Aí ele ia ver o mecha e a gente tinha que pegar um monte de Overwatch nele de graça. Desculpa, melhor para fora que para dentro. Bom, o Shinobi continua vindo para cá. É, eu também acho, é para tentar esperar ele voltar. Para nós é melhor. Então, tem se a gente vai procurando os outros grupos. Senti o cheiro, caralho, velho. Nem cheirou. Só o cheiro de 3 cadáveres, só. O caminho está claro. Oh, meu Deus. Tem um grupo do Arcon ali. Se a gente for muito para frente, vai acabar revelando ele. Então é melhor não. Também não quero ficar muito perto aqui, porque tem um monte de explosivo aqui. Ok. Mas acho que aqui é o recupero que tem por enquanto. Scanne. Você pode correr para cá. Onde está, Kip? Roger, tenho meus olhos. Vamos para o Overwatch. Alguém pode vir aqui e visualizar o nosso Zord. O bicho está quebrando tudo. É muito bom. Quem projetou esse cara aí, claramente está em preservação, velho. Ah, corvo. Esse aí deve assistir o canal, né? Deve ser bem das antigas lá quando eu ficava reclamando de caminhão. Toda gravação, velho. Ok. Esse caminhoneiro. Cara, eu já achei três torretas nesse mapa. Se tivesse um hacker aqui, a gente já queiava as três para ele. Eu acho que esse grupo do Arkham vai vir para cá, velho. Então... Preparem-se. Preparem-se que a situação vai ficar tensa e dramática a qualquer momento. Estou indo para o Overwatch. Estou indo para o Overwatch. Estou nisso. Confirma-se. Confirma-se agora. Para a cor. Tem um bicho 100% tecnológico do tamanho de um prédio, que é um sectopode e ele não tem nenhum sensor de calor. Estão patrulhando essa área. E esse sectoide commander sozinho, né? É grande chance do comandante estar aqui dentro, com os prédios aqui. São os últimos. E o medo de abrir a porta. Calma aí. Leve o cagado de abrir a porta aqui. Porta dos desesperados, cara! Porta número um! Tem nada. Entendido. Vamos sair. Tá, não está naquela parte ali. Cadê o outro shinobi? Afirmativo. Acabado. Vai sair. Eu vou deixar sempre o Zord mais recuado porque se eles verem o Zord... ... Todo o resto tem alcance para se dar tiro. E uma visão boa, porque vai estar mais perto. Então, o Zord vai ser o último aqui mesmo. Você, você tem que lançar chamas. Vem até aqui, por hora. Ei, Matheus, boa tarde. O Zord foi só as 52 aliens né, Ifrit. Estão dando café grátis aí para cima, porque eu sei que tu pode ir para o mesmo lugar mesmo. Vamos lá. Mais um grupo indo para o mesmo lugar. Vamos lá, mais um grupo indo para o mesmo lugar. Hummm... Vou dar a areia de prédio, já que está todo mundo desse lado aqui. Vamos lá. A gente vem pegar esse full cover... ... com você também. Vá para o momento. Scanne-o. Roger isso. Estou no movimento. Afirmativo. Eu cubro a zona. Mimonic. Olhe em uma patrulha. Mimic. Você acabou de falar aí, gente, que a gente não é tecnológico, é só explosivo e foda-se. Relaxa, relaxa, se eles chegarem um pouquinho mais perto aqui, shiblimbas, lança chamas em todo mundo. Olha aqui, já pensou que se desse pra fazer aqui, ó? Olha essa onda, que belezinha que seria. Ia pegar todo mundo, mano. Olha lá, olha lá, olha só, olha lá. Olha só, olha só. Lança chamas. Amigos, eu irei cometer atrocidades agora, viu? Agora eu irei cometer atrocidades. Se nem a gente não tô mais, mano. Assim, aqui. Olha aí, esse lança chamas. Não é o melhor, o melhor é o do Ranger Rosa aqui, mas, pô, ainda assim... Se a gente conseguir deixar todos aqui pegando fogo, vai ser maravilhoso. Então, vamo lá, dois lança chamas. Vai pegar em todo mundo, menos no Priest. Ah, retaguarda, tá queimando. Até travou o jogo, ué. Surprise, motherfucker. Meu Deus do céu. Você sabe, isso foi bom. Isso não é bom. Você sabe, eu não consigo levar você na minha tela mais, amigo. Nossa... Oh, pronto. Tá ativando todo mundo, velho. Esses dois que nem estão na nossa tela. Ah, tô tirando. Ah, vamo levando. A gente vê o que acontece durante aí, velho. Vamo levando, vamo levando. Movindo para a posição Olha, ele nem está na nossa tela, mano. Vou começar com o range, eu quero ver o pin está melhor para soltar. Aqui está uma boa. Aqui também. O Shield Bear com certeza tem que morrer. Mas esse seria um range mal aproveitado. Eu vou no granadelo pesado aqui. For a Templar! For a Templar! They're all my head for now! E aí Tá, acho que vou precisar stunar o cara de fogo aqui Mil tretas de que fazer Não, só que nada pode dar crítico, né? Não, recuo atirar não compensa muito porque eles acabam só se afastando pela... Chegando perto o suficiente pra atirar e você não consegue nem dar overwatch Tá, então peraí Acho que se a gente vier pra cá, então A gente não vai tomar... vai perder ação de atirar, certo? Eu acho Sentir a nova muito perto Exatamente Agora a gente turno esse cara aqui Agora eu tiro você daqui Talvez indo pra cá Eu acho que esses dois com pouca vida eles vão morrer Sei que o sector pode estar bem longe ainda Então eu prefiro pegar aqui as najas pra começar Então vamos lá Naja número 1 Pô, não matou Que era uma bosta, velho Eu acho que eu vou usar incoming aqui Porque eu acho que ele vai querer explodir aqui o negócio Aí depois pode mandar aqui Cara, marca essa bagaça aqui, ó Se a gente mata essa desgraçada, antes que ela faça alguma coisa Você é um lancer, né? Tá uma incendiária, então Você já vem aqui dar espadada na gente RANGER 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 Vamos... deixa eu ver... A gente pode dar um soco Ficando no Priest Eu não sei porque meu jogo tem que fazer uma ação Tipo... não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Toma na cara, safado Bum... Pam... Bap... Badabapum... PAM Au Caio do Agora... Não, eu vou guardar esse missil para o nosso amiguinho comandante que vai vir em algum momento aí. O que está lá? O que está lá? O que está lá? Vai acabar na torreta ali mesmo, foda-se É isso, seja o que o Odin quiser Aí, foi dois embora, boa Esse aí eu espero que ele não consiga usar escudo queimando Esse também vai morrer no próximo turno Tá vendo ele? Ficou ereto É um design muito estranho desse bicho É um design muito estranho desse bicho Eu vou tentar aumentar a minha confiança Ui Ele se machucou Ok, eu nem sabia que esse bicho tava aí, pra ser bem sincero com vocês Não tem que saber E tem outro ainda Da onde veio? Meu chapéu cara Eles têm me flancado! Eles estão atingindo essa posição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAPOA 3 PRÉDIOS Deu 7 de dano ainda P***** Caralho a Torre ta sinistra Nossa espada é horrivel Todo o respeito ai, mas a sua espada realmente Hummm, gostei da opção que você me deu aqui, Júlio. Primeiro eu preciso remover aqui um Overwatch, vai ficar modando aqui. E pra isso eu acho que eu vou vir até aqui, talvez. Ah, mas deixa eu pensar nos próximos passos antes de fazer isso. Vou ter que tirar o H-menor daqui também, com certeza. Limbo, você toma tiro de Overwatch. O único que não toma Overwatch, que eu posso tirar daquele combustível ali, é o Mateus. Não sei se você vai tomar overwatch também. O único que não toma overwatch, que eu posso tirar daquele combustível ali, é o Mateus. Antes de fazer qualquer outra coisa. De qualquer forma, eu posso fazer o seguinte, então. A gente ir pra cá, que é um full cover. Deixa eu só ver, ó, o que é essa explosão aqui. Tá, não vai pegar onde eu quero colocar o Ifrit. Aí a gente coloca o Ifrit aqui. Eu usei dedicação, então a gente não vai tomar overwatch. Aí a gente joga o tiro debilitante. O que tá dando overwatch aqui. Cadê? Nem full damage tem... Na... Poxa, aqui tá funkando, velho. É, vamos arriscar mesmo assim. É, eu cometi isso, calma aí. Eu coloquei na posição errada, velho. Vamo lá, agora eu vou fazer direito, hein. É... Então... Dedicação... A gente vai ter que vir até aqui, onde a gente tá flanqueando. Noventa e nove. Perdoado, beleza. Aí a gente pega... Agora que não tem mais essa bagaça aí. A gente vem até aqui. Joga uma onda pra cá. Então, eu tenho um Predador feito. Eu só preciso conseguir protetar o Skirmisher. Se eu conseguir protetar o Skirmisher, fechou. Eu vou ter o Predador. Cara, eu acho que o lugar mais escuro pra você vai ser aqui, velho. Atenção, Jair. Ah, pera aí. Eu vou tentar fazer um teste aqui também. Deixa eu marcar pra morte o Sektopod. Quem é o Sektopod aqui? Você, né? Marcamos pra morte. Então, em teoria, qualquer tiro que a gente der, né? Ele vai ser... Refundado, certo? É o que tá falando ali. Essa bagaça é só pra não ser o tiro, então. Que merda, velho. Todo meu plano foi pro água abaixo agora. Procedendo para o target. Eu revelei três Krizardos e alguma coisa aqui adicionando. Pra ficar melhor, né? Tava muito fácil. Ah, o jogo já cagou meu Sektopod. Eu ia matar o Sektopod nesse turno. Tô puto agora. Hostile Threat, destruído. O problema é que esse bicho aqui vai descer putaça em cima da gente. E ele já consegue bater depois desse arco aqui. Procedendo para o Sektopod. Procedendo para o Sektopod. Ouro por dois? Procedendo para o Sektopod. Errou noventa e quatro por cento, maravilha, maravilha, amiguinho, não podia ser melhor. Se a gente vai pra cá, a gente vai tomar o míssel do robô e morrer, aqui é um full core, mas a gente está com pouquíssima vida, meio arriscado, só já mexi, sem colocar ele aí. E aí nele, boa tarde. E aí nele, boa tarde. Ah, não matou, velho. Ah, que inferno. Ah, porra. Cara, o cara aí morreu explosivo também, velho. Explodindo igual do lado, o cara atordoado ali, condicionado. E aí, acertou. Ah, foi morto, escambau, tá maluca. Isso aqui foi antes de eu jogar nossas chamas, eu acho, né? É. Tá, vamos voltar então e refazer os passos que foram feitos errados. Então é tipo, beleza, eu jogo nossa chama aqui, normal, mesma coisa, vai ativar todo mundo. Inclusive... Ah, mas eu não sei, mas ajudou pra caralho, pode começar assim mesmo, vai. A pessoa se eu dar o Overwatch seria melhor, mas... Assim tá bom. Eles nos encontram. Tão nos encontrou. É um pouco mais seguro. O que é isso que você não tem ação? Ok, desgraçados, caralho! Pessoal que não tem ação, ele não vai acabar por lá. Eu realmente não entendi a habilidade de marcar para a morte, cara, não sei se é só para o sniper que funciona, mas tipo, você marca para a morte só pode atirar no turno seguinte, vai perder todo o negócio. Estou tudo sobre isso. Mas, por hora, o que nós vamos fazer aqui? Lembra que essa galera não pode ficar aqui porque aqui ferrou muito a vida deles, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, virar aqui e dar um socão no Priest ali na frente, agora está o Gunner, cadê o Priest? Cadê o Priest, gente? O Priest ficou mais afastado agora. Ah, velho. O inimigo foi neutralizado. Ah, respeito de força é pouco até, velho. Mas se você estiver jogando sem mods, a máquina vai te focar mesmo, velho. Ela é feita para te focar sem mods. Ele vai revelar agora porque ele fez um caminho muito zoado, é. E agora eu já está acabando. Eu acho que sim. Ele vai me aliviar mais. Tipo assim. Você é de boa para mim, fica pra mim. Eu sou de boa para ela. Ele vai me aliviar mais. Ainda não é assustada. Vem! Sim, sim, duas aqui na esquerda. É só não deixar aquela galera que está no meio, no caminhão. Meu chapéu! Não, não. Duas vão chegar, duas a menos. Vem até aqui. Deu até para ver elas ali dentro agora. Vou só deixar ela aqui e a gente vai se foder. Deixa eu fazer o turno do mecha aqui com ele. Eu quero matar esse daqui. Espero que eu não gasto as três ações que eu tenho. Quando você quiser, Zord. Ah não, é piada de muito mau gosto. É piada cara. O cara errou até o soco agora, velho. E ai, vai tomar no puto do puto já. É para ficar puto. Não tem outro jeito de explicar não. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É piada de um. Não tem outro jeito. Eu acho que tá todo mundo pegando fogo né, imagina. Queimando, se eles tiverem queimando eles não conseguem atirar, esse aqui não tá queimando. Esse tá queimando, esse tá queimando, esse não tá. Cara, eu vou arriscar a vir pra cá mesmo assim, pelo menos eu fico com o cover das torretas. Vou estourar o desgraçado aqui. Aí você pode vir pra... Se eles vão tirar daqui, vem pra cá eu acho. Eu não mexi o rosa ainda, eu vou tirar ele. Cara, eu vou marcar pra morrer se é que tu pode... Pra focar ele no próximo turno. Aparentemente é só pra armor do sniper mesmo que funciona. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Minha chance de ir tá enorme. Vou tirar na torreta mesmo que foda-se E vamos ver o que acontece né Eu sou o foco dos ataques Eu acertei Eles me pegam A chance de acertar esse bicho é horrível Eu aqui errando tiro de 90% e o bicho deve estar com menos de 30% acertando Amor de cabeça A minha mão Não vale nada Eu vou ter um troco Eu vou ter um troço Um descoberto Um descoberto Eu estou tomando o tiro! E ai no eau! Eu vi isso! Lá vem os mísseis! Você vai mirar no sniper ficar muito fruto! Opa, mais um grupo Será que sairemos vivos dessa? Descubra no próximo episódio A gente joga um bombom Z, o esquadrão morre Eu estou subindo aqui O jogo resta no tempo Vamos lá Eu vou até salvar antes porque essa magia do Hunter não está passando muita confiança E eu estou achando que o jogo está tentando me decolar Está falando aí, todo tiro que eu der No Sektopod Minhas ações serão recarregadas Ele está marcado para a morte Está ali ó Está falando exatamente isso Quero só ver Nosso objetivo é de dano mínimo Está eliminado Abre a arma Se a gente tivesse aqui agora e o tiro da crítico... Ele automaticamente mata ele. 20% de chance. Vai lá que a gente tem a perder. É. Deflexão. Vou tirar o rock desse bicho aqui, velho. E aí E aí E aí E aí A subestada no rush tá muito longe Você não pode me afastar Ele, por de nada, não se leis absoluta Acho que tem que arriscar levar um... Tirambaço ai, velho De Overwatch Eu devia ter dado rupture antes de... É, eu com certeza devia ter dado rupture antes de começar a atirar no Sextapod Mas a gente da rupture agora e o próximo turno a gente mata ele Agora aqui Vem pra cá Deixa eu tirar o agamemão daqui Porque eu to achando que se eu... Ficar aqui e matar o bicho ele vai jogar o negócio da gente mesmo assim Tá, eu vou jogar isso bem longe Acho que aqui não tem torreta né Vou jogar esse ponto aqui Tá, e agora a gente atira aqui, 90% É que nem bosta ai E só sobrou o Limbo Vou até poder começar usando aqui um... Um... Um desse daqui Talvez ele vai ficar com alguns dos alvos ... E agora... ... Dá pra mandar outro volt, né? Acho que vai ser o jeito. Os guardas te abençam agora? O que é isso? Legal, o negócio de explodir me deixou sem cobra agora, do nada. Ah, cara, aí é foda, né? Eu vou fazer o que? O cenário explodiu do nada? O que é isso? O que é isso? Você é cego, hein? Estou bem puto. Não, eu vou fazer isso. Cara, volta que puto, mano. O RNG de hoje não tá bom não, mano. . . . O que é isso? Ouro Samba! Ouro Samba! Ouro Samba! Ouro Samba! Ouro Samba! Exclamação e itens. Tá tudo no título da live aí. Cara, então eu não vou ativar eles agora. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou esperar eles aparecerem aqui mesmo na rede. Vou dar Overwatch geral. Que foda-se. Roger, eu tenho meus olhos. Tô me fudendo, velho. Vamos para Overwatch. Temos isso cobrado. Descansar. Afirmativo. Descansar. Tá tudo bem forte. Vá aber Zen. Eu vou dar conta de Zara. Tem alguém vou ajudar? Tem alguém ou então? Certo. Eu vou levar por... Tem alguém para comer. Eu caminho completamente, vendo? Meu deus, como trava! Vou fazer. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Infelizmente quando a energia não ajuda, o fracasso vem à toa. Não tenho poder sobre o RNG. Aqui foi. Nem com vocês não terem visto fazer nada. É um macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco! Macaco! Não tem como aquele sector pode não ter visto a gente, velho. Não tem como esse, 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 velho. Scaling. Overwatch. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ah, isso aí é quando o chat lembra que essas coisas existem, né? Aí passa um tempo e a galera esquece. E quando está movimentado também. Provavelmente quando eu fizer a campanha dos anões do caos vai estar assim. E aí o outro Laura dos Jovens vai destruindo entre mim memes e é Eles vão recrudes no meio da gente, velho. Tchau, tchau. Ok, vamos ver agora se desse jeito que saiu aqui dá alguma coisa. As chances não estão dos melhores para o nosso amiguinho robô. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Acho que seria bom começar com uma granada aqui, descargo um cover deles. Cai nada. Uma foca em granada de plasma no descargo um cover. 86% só. É bom, né? Aí, deixa eu ver. Acho que vai ter que matar o sector pode ser você mesmo. Acho que para ajudar a gente pode marcar aqui o escudeiro antes de eu atirar. Para ver se o mecha mata ele para a gente. Aí, aqui a gente dá um tirambaço. Temos outro tiro. Deixa eu ver se pelo menos o mecha não mata ele. E aí, aí eu miriei outra coisa. 79%. Você tem 3 tiros. Eu tenho 3 tiros. Para ver se é isso. É só isso que acontece na minha vida. Graze itch. Você realmente vai ter que gastar os 3 tiros do mesmo cara, aquilo que você tem matado em uso. Target eliminado. Minha arma requerida de remover. O que vamos fazer? Estou vindo para você! Eu acho que ele ia alcançar o que está com melee. Está tudo dando errado, gente. Isso indica que a semana vai começar bem para mim. Vamos lá. 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 Eu acho que vou jogar uma só chama desses dois aqui, então assim o Luskram consegue misturar a gente Então acho que o melhor vai ser jogar realmente uma flecha aqui, dois pegando esses dois aqui, se der Dá pra pegar os dois, perfeito Eu tenho quase certeza que o Prish aí muda a flecha também Eu vou chegar nos dois aqui o fogo, né? Mas não só não chega então, né? Melhor que nada Marcar fogo em tudo e f*** Aqui eu vou descer pra matar essa Naja Agora falta só o Agamemnon Com ele Tem até aqui que tá tudo pegando fogo bicho aí 80% stunar o cara ali Vamos lá Beleza Disable feito com sucesso Aí você vem pra cá agora Aí o Mekka já fez o que podia fazer, então passa O cara passou de todo esse fogo e não pegou fogo E não pegou fogo Excelente, mano Estás em quem? A noipide Entила com tudo Ela foi na missão Estulzão da massa. Estulzão da massa, que maravilhoso. Tão aí pra vocês aí, ó. Fala com essas gracinhas. Porra! Calma, gente. Por isso a gente vai tomar um preside shot, porque sim... Chato pra caralho. Entrou em status, com certeza. Limbo. Pena que ele tá desmaiado. A gente matava pra cá e matava ele. Quem tá com o Overwatch ainda? A gente vai dar um amiguinho aqui. Você não tá uma Overwatch, né? Então vem pra cá. Beleza. Ah, velho. Pô, aí você gasta um ponto de ação pra soltar espírito especializando em uma talentade robótica e a desgraça erra, velho. Não tem como não ficar puto com isso. Vai eu gastar duas ações pra matar um bicho que eu põe... Tão de atendimento. Targeted unit, down. Ele também não toma Overwatch, eu acho. É. Seis a oito de dano aqui. Tome veneno Ai que demais Legal não tem como dar o range no cara ali sem pegar fogo Não importa qual dos dois eu mire Ah vai aqui então Eu estou procurando para a minha população O que é isso? O que é isso? Aqui, deixa eu ver... Eu tenho outro misto para jogar depois no comandante O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, morreu para o fogo Morreu para o veneno O cara de lançar chamas acordou Péssima hora Pegue o fogo aqui Olá, tudo bem? Toma um veneno de graça para você Toma um contra-ataque agora Toma um contra-ataque agora Toma um contra-ataque agora Toma Ainda não dá para dar pera em bala não Abaixa aí Toma um contra-ataque Ainda não tem nada Toma um contra-ataque agora Toma um contra-ataque agora Toma um contra-ataqueaven Toma um contra-ataque assim Louisa Certo no marco! Bem, como é isso? Como é isso? Como é isso? Volte! Vem até aqui em cima dos dois. Eu vou te separar! Eu vou reclamar sua poder na terra! Quem tá me flanqueando aqui ainda? Ah, o do Gawney. O do Gawney é a torreta, pela visão que eu tô aqui. O do Gawney está no máximo, vai doer os tiros de Volt. Eu prefiro tirar a Naja de jogo, velho. Aproveita então e tira também o do Gawney. O do Gawney vai ser um dos tiros de Volt. O do Gawney está no final! O do Gawney está no final! O do Gawney está no final! Aproveita a direção. Ok... Tirar a Ambasso agora na torreta. Tirar a armadura dela pra mim. Boa! A gente tira aí também. Ok... Mais um tiro morre. Vamos lá! Estamos bem, estamos bem, família! Por ahora estamos bem! O que você diz Não tem problema, Bob O que é isso? Se tivesse com visão dá pra jogar um Volt e ele ia matar geral Acho que se vier pra cá dá pra jogar ainda Deixa eu ver Vai pegar na Crisarda Pega nas 13 Se tira ela causa ruptura É absurdo pra isso Requecimento confirmado Target destruiu Target destruiu O que é isso? 98 Quanto é isso agora? Aperte 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 Deixa eu fechar minha janela, que tem ambos que... As unidades hostiles estão encaixando nessa posição. Vai morrer? Calma ai... Ufa! Até você viu amiguinho? Onde está essa torreta? Onde está essa torreta? Qual parede que ativou isso? Não faço ideia. É daqui? Parece que é outra. Não foi essa, nem fui nem que ativou. Onde está essa torreta? Eu posso cobrar. Estou em sua ordem. Estou chamando um time para lidar com essa torreta. Estou em sua ordem. Não tem problema. Estou em sua ordem. Venha pegar alguma coisa. Estou em sua ordem. Estou em sua ordem. Estou em sua ordem. Estou em sua ordem. Ataque que tinha errado 100% Eu tenho tiro saindo, o cara ta perto E ele errou 100% Caraca, que choque E aí PHB boa noite Ataque um Overwatch Até todo mundo voltar E você pode voltar Opa! Agora deixa eu te... Ah, tá aí. Tá aqui, pariola. Aproveita pra... até... cansar. Absolutamente! É a armor! É a shotgun com delay. Tinha um grupo que a gente não viu mais, né, porque a gente voltou no tempo aqui, que era o que tinha um Sectoid Commander, duas Najas e... um Mecha Vermelho. Esse é o seu jeito de preparar. Opa! Já está lá! Overwatch, afirmativo, cobrindo agora! Afirmativo, cobrindo agora! Descansando para os inimigos. Onde estamos, os inimigos? Opa! Isso aqui é um prédio? Essa coisa gigantesca é um prédio? Não é o final dos cenários isso aqui. Meu Deus! Cacetolas! Naquele prédio cabe um Sectopod. Tá. E aí... E aí... Não morreu ainda Não morreu ainda 5h 10h 1h 10h 100h 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 Ele tá escutando mais torretas ainda, velho Desenvolvendo a Ons Dos 60 inimigos que tem aqui, 10 são torretas A gente vai mais pra frente agora Com certeza apareceu alguma coisa Não sei, não vi nada que tem ali dentro O jogo viu, eu não vi É ele, fala dele Cara, olha o tamanho desse lugar Vamos armar uma emboscada para eles Grapple Vamos pegar alguma coisa Se a gente não abrir a porta, não tem como ele saber que a gente está aqui dentro Então todos os meus melee eu vou esconder aqui Eu vou rapidamente Lança as chamas A gente pode esconder ele mais ou menos aqui Peguei isso Aqui você vai ser visualizado muito rápido Então fica Aqui Aqui você vem pra cá Acho que é bom a gente dar um incoming, né Porque pode ser que venha explosivos aí Nosso assalto Acho que também é bom deixar ele aqui, mas está meio apertado agora Vou ficar aqui já que você tem low profile aí E aqui eu vou dar outro Overwatch Estou dando um любitinho Parece que a galera aqui é level altíssimo Errar um gol nessa turno do jogo? Pode não, gente. Metade deles nem deu as caras aqui. Apenas uma vez. Só tem visão para o drone? Então manda. Bom, você não toma Overwatch, é só pra realmente a gente tirar o Overwatch dele. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Mas não acaba, né velho? Pra cá, Flores. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Tome na cara, danado. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Se você der a espada, você consegue correr de novo. Se você der a espada, ele nunca nos deixará. Sim... Acho que acertei o General ali também. 78, vamos 78. Aí... Você tem visão da Kamei não? Bom... Seu stun tá ativo, né? Dá um ponto de ação pra ele, já que você não tá com visão de ninguém. Acho que ele tinha pé comandante, mas não era ele não. Eu jogo o stunzinho mesmo, vai. 99. Se tivesse comandante ali, eu jogava uma flash. E você... A vida tá cheia, né? Vem até aqui. E acho que esse turno é isso. Nossa, ele tava muito longe mesmo. Estителя e tira um processos brancos de damage no sistema. Vamos na fumaça! Queime! Queime malditos. Abaixa ai wichtig. Deixa eu atchuo! Todo mundo tem que continuar medindo. Estou pegando o fogo! Eu acho que tenho uma peça! Estou pegando o fogo! A armadura ainda está pegando! Cadê o comédia que está de overwatch aqui dentro? Não consigo ver mais. Eu vi que ele deu overwatch aqui e não consigo ver mais, cara. Bapena. Começando. Começando a sequência. Começando agora! O famoso tiro para o delay retorna. Eu confio em você aqui. Eu entendo, né? Está matando, Ty! Ah, caramba! Não dá, é uma pegadinha de mau gosto, cara. Pelo amor de Deus! Acontece com essa missão, mano. Bom, vamos lá. Um bom decisão. Agora apareceu ali, mas já gastei minha granada, consegui não agir tava. Agora apareceu ali, mas eu já gastei minha granada como se não agitava. Agora apareceu ali, mas já gastei minha granada como se não agitava. Um bom decisão. Um bom decisão. 100% 100% Vai lá! Veja os números! Conte-me alguma armadura! Nem uma flash você consegue! Aquele cara vai morrer com fogo já! Joga a flash nesse cara aqui então, deixa eu ficar sem fazer nada! Então, deixa a luz lá! Ok Agora falta só esse maldito aqui Estão com medo de me enfriar! Estou tomando o fogo! Tenho ele cobrado 58... dá para aumentar um pouco suas chances Hoje não Não tem problema Minha arma está caindo O que você esperava? Preciso armadura Eu tenho uma arma Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu Será que tem visão dele? Tem porque tem uma janela Isso aqui é uma janela? Não Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu O que é que ele vai focar em você Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu Aikawa Maksu Apenas! O senhor tá fechando pra você, amiguinho, mas eu sei que você ainda não tá sozinho aqui, velho. Tem mais alguém na área. Estão começando a perder grato! Acontece para engajar o target. E aí A armadura do maldito primeiro Bom pra ir! Absolutamente! Ok, eu vou! Veja! Veja antes de chegarmos muito perto! Não tem armas! Affirmativo! É uma boa ação! Não tem armas! Não tem armas! Não tem armas! O objetivo foi erradizado. Minimais amnições permanentes! Ok, confirmado! Afirmativo! Bem-vindo! Então é decidido. Esse jogo também está ótimo, amigo. O que tem que usar? Vai virar o chão! Ainda me chama o corpo. Será que eu vou conseguir terminar de matar ele? Para ele ganhar space? Porque ele está um pouco longe do nível do Korraag ainda. Tão tentando perguntar... aí é o uso! O que é isso? Tem que ajudar a matar ele? Tem que ajudar a matar ele? Muito bom Infelizmente vou ter que ali grudar o cano na cabeça do bicho Vou pegar o item ali antes de dar o tiro Aí agora a gente vem aqui Olá amiguinho, tudo bem? Não estou com o dedo na minha cara não, tá maluco? Nossa, só 5 horas de missão só Eu vou poringar, mano Só 5 horas de missão Não foi 5 horas, mas pelo menos uma e pouco foi Super fácil Inclusive agora que eu estou reassistindo o Mighty Morphin eu percebi que a roupa do Ranger Verge está errada Porque ele tem aquele negócio dourado no peito, né? Nem sei se tem a roupa dele aqui Oficial de Advent Oficial de Advent anunciou um aumento para a equipe de recrutamento do mês Os cidadãos estão encorajados de voluntariamente visitar o seu centro de recrutamento Lembre-se, apenas juntos podemos construir um melhor amanhã Só mudar a cor É, eu tinha visto a foto, estava essa cor, né? Espera aí Olha só Olha só Olha que legal Último ponto do Ranger Branco Vamos colocar... Olha lá Olha só Olha que legal Olha só Olha só Olha só Para o João Bônus de acerto, dano e crítico Consola de caderno de energia Contra alvos dos orientados, stunados ou de pânico Pode ser E para o torrão Reaper Ih, faltou a ponta, eu não tinha visto Através veio bastante coisa para pegar, velho Porque olha Para demorar tudo isso tem que valer a pena, velho Espera aí Quem que eu não dei level up? Limbo Playstorm É óbvio que é muito bom Temos 18 pontos ainda Seus ataques grazes são automaticamente melhorados para ataques normais Olha isso aqui, isso aqui é a melhor coisa que existe Dá pena, mas vou colocar esse aqui que dá um ponto de foco adicional quando ele acerta um golpe com o Ranger Que é o primeiro golpe dele E o Merequim aqui A gente vai colocar... Aumentar o caso do lançar chamas Tem bastante pontos, né? 17 pontos Coisa de dar pânico com lançar chamas Todos estão vivos Todos estão vivos, né? Viu? Cadê o... Mighty Morphin? Sei que você não participou, porém Veio as respostas dos 10 do último Perguntas e respostas do Discord Cara, nem vi Como é que você, eu não vou até essas coisas não, cara Eu só quero jogar o bagulho e... E é isso Não tem mais saco não, cara Olhando cada detalhezinho que tá saindo O cara falando, ah, estamos ansiosos para mostrar o conteúdo Blá, blá, blá Tá, manda o conteúdo online então que eu jogo E pronto, foda-se Não, esse aqui é do Ranger Dourado Acho que não tem então o peitoral do... O Ranger Verde Esse aqui é do Lorde Dracon Vai ficar assim mesmo, amiguinho Aparentemente um pouco Aumentar o quanto a granada em um quadrado... Pode ser E aumentar o uso de granadas... De dano em um Tem os suspeitos que Nagashi Oficial seja mais próximo do que todos acham Cara, depois de... Você ler o texto daquela invasão lá do... Da pirâmide negra, né? Tá muito na cara que tá perto, velho Porque tipo, tá totalmente direcionando pra Nagashi Aqui quem que é? Esse pode pegar um Halo aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, mas vamos lá Mano, parece que pra comprar Subway aqui Subway é um negócio que eu sempre tenho medo de comprar, cara Porque eu nunca sei... Assim, não sei se vocês tem essa impressão que vocês pedem no Subway Mas de qualquer jeito que você pede Qualquer ingrediente diferente que você coloque O gosto é o mesmo Vocês tem essa impressão? Eu também... Eu tenho essa, velho Nunca mudo o gosto do meu lanche, velho Eu posso colocar a carne 200% e nunca mudo o gosto Advent forces estão no processo de airliftar um número de crates de suprimentos Out dessa área E nós temos uma oportunidade aqui de tomar um pouco por nós mesmos Eu nem sabia que até deve ser, eu achei que pelo final do primeiro jogo lá A gente ia ter só o segundo jogo Não, não é uma tortura, é questão de tempo que eu tô falando Não, não é uma tortura, é questão de tempo que eu tô falando Porque, tipo, eu já não tenho muito tempo pra julgar, né? Como vocês bem sabem, na minha rotina atual Vai, 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 vai Ah, esse jogo também não era meu estilo não, PHB, até eu jogar Doom, velho, porque assim, o Doom que eu conheci era só aquele do Windows 98 lá, todo corredorzão top, e é isso aí, velho, eu não gostava muito por causa disso, tanto que não joguei muito na época, aí depois eu vi um canal lá que eu acompanho, eu marco lá jogando Doom Eternal, eu falei, ok, parece foda, vou dar uma tentativa, eu joguei, sei lá, eu apaixonei, então era meu estilo também, até eu jogar. Got it, moving Move, move, move Let's do this Good to go Good to go Silencio, não habéis ouído nada? Vamos lá Fuerzas hostiles avistadas Atualizadas Tem uma caixa aqui, ó Atualizadas Double time Não precisa ser de dois Quanto mais derem para marcar de uma vez só, é sempre melhor nesse tipo de missão. Dois vezes. Deixando-se. Mais uma vez a galera gosta do Doomguy, acho que se fizer o Slayer... Não vai dar a mesma coisa. Acho que o Doom 3, se eu não me engano, não é com o Doomguy, né? Embora eu não tenha jogado, estou sabendo mais ou menos por cima aí. Já está lá? Estou conseguindo. Confirmado. Opa! Estou em Marte. Estou em posição. Ah, para que história? Você acha que estou prestando atenção em história quando estou cortando e dilacerando trilhões de inimigos na minha frente? Ainda mais que se explora no mundo. Vai contar a história do inferno, porque no inferno tem mais demônio para eu matar. Os hostels estão fazendo as torrentes. Tem o olho em um grupo de hostels. Não estou no inferno. Não estou no inferno. Acredito. A partir de 30 minutos. A partir de 30 minutos. Eu tenho acesso! Estamos pegando o sigilo forte do transponder. Marquei a caixinha FODUS. O que está visualizando ali é o Shinobi, não sei se não atingiu ninguém. Beleza. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Ah, como que eu destruí o loot, mano? Ah, não, destruí o dele, eu esqueci, achei que a caixinha destruiu também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou chegando! Pegue seu fogo aqui! O Firebrand está no deck para a recuperação. Continue marcando essas caixinhas, Menace-1-5. Nem se eu pôs. Compra o número. Achei os dois Grease em seguida e se quebra meu amigo. Na minha caminho! Você sabia que isso era bom! Na sua ordem! A opção de alerta é que se aparecer o mech aí você pega ele na porrada. Já está! Será que se eu teleportar para cá eu consigo marcar a caixa de tempo? Haha! Eu consegui! Lide com isso, Advent! Apenas lide com isso! Eu vi já esse foo aí! Parece ser difícil! Tá, já que por enquanto o mecha ainda está quietinho ali. Vamos dar outro save aqui. Por enquanto o avanço está bom. Vamos! Eu vou! Eu vou! Veo outro passe, Advent! Veo outro passe, Advent! Overwatch! Veo outro passe! Vamos para a posição! Vem! Vai ficará surveillance! Vem! Vem, vem! 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 Temos que ativar! Temos que ativar! Vamos lá! Temos que ativar! Temos que ativar! Olha a audácia desse filho da puta! Temos que ativar! Não vou gastar o FaceWalk não porque... Vou precisar dele depois! É, vou ter que ir para cá primeiro ativar o mecha. O meca mais brabo ainda. Aí vem pra cá, marca essa. 56, manda bronca. A gente passou aqui na minha janela, eu tiro ele. 2 tiros de 70, vai lá. Só um pouco. Sim, eu não consegui. 72. Eu não quero ficar exposto com o meca, mas parece que a gente não ficar. Garantir a kill nesse lancer aqui. E... Eu vim pra cá então. 8, aí é o número 7. Rápido... Eu estou atingida, estou atingida! Eles estão abrindo! Há quantas caixas por aqui! Ah, ok, uma, duas, e deve ter outra aqui para trás. Apenas, o que é? Apenas! Faça o silêncio agora, amigo. Confirma. Confirma. Apenas. 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 Ele jogou explosivo, né, então acho que não vai explodir esse bagagem. Vamos colar pelo menos um turno aí. Boa. Deflexão! Coloque a armadura! Errou! Pronto de rodar! Tô louco cara, achei que tinha cooldown essa porra, não tem não. Isso é tudo que você tem? Certo de rodar! Target asset sighted! X-ray neutralized! Target asset located! Absolutamente! Fundo de rodar! Target asset! Fundo de rodar! Desviado! Posso te dar uma chance de ser baixíssimo também. Estou na hora! Largo target! Minimais damage! Um! Um de vida! Target asset! Hostile, target abaixo! Claro! Caramba! Você tem o medkit, vem pra cá! Já está lá! Eu lhe trago! Não tem problema! Não tem problema! Chegando! Traga o EVAC! Isso é Firebrand. Requestro de EVAC confirmado. Estou tranquilo! Vamos lá! Claro! Acredito que não! É Firebrand. É hora de entrar! Fale! Eu preciso usar o medicamento nele, cara, porque já vai acabar a missão. Eu tenho a luta aqui. Olá, ordem. Bem para ir. Puxa a tempo. Todos os operativos estão seguros. Os operativos voltam para a base. Ah, ele foi. Muito bem, squadron de level abaixo. Deixa eu ver se sobreviveram. Eita, que a galera vai passar um bom tempo descansando. Pode melhorar com suas explosões. Coloca aqui também para você lançar chamas da Pânico. Com você, vamos colocar o parry de ataque melee. E lone wolf. Você. Tiro de cobertura e... Locked on. Esse aqui ir lá treinar. Com você, essa região de campo. Esse aqui do terreno elevado, junto com o Rápido Target. Bom. Vou pegar bastante material nessa brincadeira aí. Apareceu tanto bound agora. O cara pegou o atributo de medo de mechas. Faz sentido. Depois de tomar tanto mísseis na cara, né? A gente não precisa mandar ele treinar aqui agora, porque ele está se recuperando. Não é, beleza. Robofóbica, exatamente. Aqui também. Essa aqui vai ser treta também. 23 inimigos contra o Esquadrão Slayer. Vamos lá.